Música Nesta semana nós recebemos aqui na Geminas TV a dona Marlene e ela tem um neto com 16 anos esse neto dela dá muitos problemas para ela principalmente na venda de drogas e também no furto e roubos aí na cidade Dona Marlene, conta um pouquinho da história do neto da senhora por que ele está com a senhora? Ele está comigo quando ele era pequenininho com 8 meses a mãe dele ia entregar para estranho eu como vó me doí e catei ele estou com ele, tenho a guarda dele só que eu fui no fórum agora entregar a guarda para ver se passa para a vó dele para quem quer ou interna ele eu não aguento mais, na minha casa não tem mais nada de tanto ele me roubar e roubar na rua só a polícia que vai atrás dele vai na porta da minha casa já foi eu acho que umas 500 vezes é demais, demais toda noite ele rouba hoje mesmo roubou meu celular de madrugada roubou uma bicicleta que eu encontrei no quarto dele entreguei para a polícia militar e a idade dele é 16 anos? 14 14 anos 14 anos ele usa droga sem parar ainda mostrei hoje para a polícia os papelzinhos de fumo que estavam na minha cozinha espalhado eu já não mando na minha casa mais ele que está mandando ele já pôs o canivete fui chamar a atenção dele ele pôs o canivete no meu pescoço falou assim, quer morrer? eu te mato e o pai dele? o pai dele também é usuário de droga não tem condições de pegar ele agora vamos ver o juiz falou que vai ver se vai entregar para o pai ou para a avó mas se eles não quiser vai ter que ficar comigo eu não posso, eu não aguento eu tenho até laudo de médico o médico me deu para levar para o juiz eu faço imodiáris três vezes por semana não tem condições de eu ficar com ele não tem não tem mesmo e o que a senhora queria? qual que é o pedido da senhora? eu queria que o juiz internasse ele porque o juiz fala que não tem prova que ele é usuário de droga tem que levar no médico ele não vai no médico não adianta agora eu vou levar ele no médico? se ele não vai? o juiz tinha que ver que ele é usuário de droga a polícia está cansada ele fala para a polícia assim eu roubo para usar droga e vou roubar ele sai da delegacia já fala para eles eu vou fazer mais um furto bicicleta é todo dia então a senhora não sabe mais o que fazer com isso não sei, não sei eu estou desesperada eu cheguei a ponto até de tomar veneno eu não aguento eu não estou aguentando mais não pelo amor de Deus não aguento mais eu estou com 65 anos com esses problemas tudo de saúde eu tomo 12 comprimidos todo dia para os meus problemas não tem condições não tem a gente tem que internar ele deixar para lá até a maioridade na maioridade ele vai ser preso porque ele tem um BO muito grande eu também tenho um BO aqui comigo que ele me roubou o bojão de gás eu já cheguei os vizinhos me dão o que comer porque eu fiquei 3 dias sem comer porque ele me roubou o bojão de gás e quanto há quanto tempo que a senhora faz hemodiálise faz 3 anos então hoje mesmo a senhora foi fui então internautas está aí se alguém tiver como ajudar a dona Marlene de alguma forma no internamento os juízes a justiça alguém não sei quem poderá ajudar a dona Marlene pode entrar em contato com a gente nós vamos pegar o telefone dela vamos estar com o telefone aqui pode ligar na Geminas 35517249 entrar em contato diretamente comigo com o Marquinhos com alguém daqui da TV que nós estaremos passando o contato da dona Marlene para que algum advogado alguém que possa ajudar a dona Marlene Música 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 Música